Fala aí galera, tá aqui a criança, vou pegar só uma faca aqui, abri ela aqui em primeira mão, bom, primeiro aqui as informações que tem aqui né, as funções que ela tem, algumas delas as principais, clonagem de amplificador e pedais, conexão wi-fi, conexão à nuvem da RedRush, a RedRush Cloud, tem um streaming online também, você carrega lá músicas nela aí pra praticar junto, conexão Bluetooth e tela touchscreen de 7 polegadas, além do Auto Tune original, abri aqui ó, aqui temos os manuais, aqui de lado, aqui acho que é a fonte, uma fonte de pino comum, com um adaptador de 12 volts, é bom que é comum de achar e a conexão dele também, é bem comum de achar, aqui é a fonte, a gente vai usar ela já, tem aqui cabo USB, conexão, uma interface, tirar aqui, tirar ela aqui da caixa, pesada meu, vou lá, aqui está a criança, está refletindo minha barba aí, aqui está ela, pesada, bom, basicamente aqui, 5 foot switches, todos personalizáveis, depois eu vou mexer pra ver como é que funciona melhor, mas cada foot switch, a depender da função, acho que em modo stomp, carrega duas cenas, ou seja, dois presets, em cada foot switch, então, a depender do modo de operação, ao invés de 5 eu tenho 10, mas enfim, volume geral, volume de fones, e aqui é um menu de configurações dela, pra um acesso mais rápido, as conexões, microfone, entrada de microfone P10 XLR, com controle de volume dedicado, entrada, entrada de guitarra, P10, saída para o amplificador, entrada de amplificador externo, entrada pedal de expressão, esse TOW, eu vou ter que estudar ele, que eu não sei bem o que é, e aqui o SEND RETURN, SEND RETURN, aqui pra fazer aquela ligação com o modo de 4 cabos, saída de fone, e a saída direita e esquerda, P10, saídas direita e esquerda, XLR, aqui também tem a entrada auxiliar P2, e as conexões MIDI, entrada e saída, conexão USB, essa aqui funciona como interface, e essa aqui funciona como acesso às configurações dela, né, carregar arquivos e tal, e aqui a gente tem algum botão que eu não sei o que é, vou ter que ver o que é isso, botão de power, e o conector da fonte, ok, mais de lado, só o Red Rush, Red Rush, e aquelas informaçõeszinhas de fábrica, normal, aqui na frente, nada também, ok, vou tirar aqui o adaptador, vou dar uma pausa aqui pra achar o adaptador, bom, já achei aqui a tomada, tava dentro do, de um desses esferovitch aqui, isopor, já tá ligada, vamos lá, isso aí, eu acho que ela pede pra fazer já a atualização, quando inicia a primeira vez, e os footsuites são, é, dedicados também em cores, pode configurar cada um a cor, a depender do, do efeito que vai usar, né, acho que deu pra ver piscar aí, aqui, let's go, parabéns por adquirir a sua Red Rush Core, conecta o seu Wi-Fi, e faça o download do último update, ok, vamos lá, vou conectar aqui o Wi-Fi, deixa eu subir a senha, qual é, XK3 aí, XK3, conectar, acho que eu coloquei certo, ok, uma nova versão de firmware, uma nova atualização de firmware está disponível, tal, 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 update sim, vou dar uma pausa aqui enquanto ela baixa, enquanto transfere e instala o update, e volto já, quando ela estiver ok, ela já terminou aqui o update, já reiniciou, e vamos ver, o que é que ela diz, aqui agora, pelo que eu percebi, ela tem um cooler interno, ele liga e desliga, vai depender da situação, é o que parece, pronto, está aqui, está aqui, está aqui, ele mostra ali a CPU, o uso de CPU, está usando 70% agora, tem aqui algumas funções que eu não sei ainda o que é, vou ter que descobrir, isso aqui é para salvar o present, aqui é a lista de present, ok, e aqui o menu, cara, aqui tem muita coisa, tem mesmo muita coisa nesse menu, aqui um setlist, o setlist que é, que eu posso criar meus setlists aqui, de efeitos, aqui eu abri o setlist que tem aqui, configurado já de fábrica para guitarra, pronto, vem para voz, guitarra e voz, que ele usa, tanto a entrada de microfone, como para voz, para guitarra aqui, e usa as duas saídas, a gente pode escolher a saída que a gente quer, para cada um, e tem muitas coisas, tem o, afinador, a função de clonagem amplificador, é uma mão de obra, mas é muito interessante isso, eu vou testar, é, equalização global, eu posso ligar aqui, e a equalização, ela é, independente, para saídas XLR, para saídas, P10, está vendo, isto é bom, porque, a gente pode usar uma configuração, para cada um, para cada um deles, mas, configurações globais, onde eu vou configurar aqui, o meu LCD, minhas configurações de bluetooth, de entrada de áudio, wi-fi, pedal de expressão, olha, olha que TOW, esse TOW, tem alguma coisa a ver com o pedal de expressão, já vi aqui, pronto, a polaridade do pedal de expressão, se vai ser invertida, ou se vai ser normal, pronto, e aqui, quando eu crio lá, meu present, eu vou escolher, o que é que o pedal de expressão vai fazer, se vai ser só o volume, se vai ser o A, eu posso escolher, a depender do pedal de expressão que eu usar, eu posso escolher, o que é que, o que ele pode fazer, então, basicamente é isso, voltando aqui para my rig, se eu clico em cima de um, eu tinha escolhido aqui um para guitarra e voz, né, deixa eu voltar aqui, só para guitarra, pronto, se eu clico em cima aqui de um, de um pedal de efeito, ele me dá as configurações, desse pedal, se eu clico no foot switch do pedal, ele ativa o pedal, isso é interessante, né, ver como ele acendeu, bacana, né, pronto, então aqui eu vou, ah, eu posso mudar, como eu quiser aqui também, vou dar uma estudada nela aqui agora, para ver, como é que ela funciona, de verdade, e é isso, e aqui assim, por exemplo, ah, posso segurar aqui, para escolher o modo, cada opção aqui, corresponde a um, foot switch, então aqui o modo stomp, pronto, no modo stomp, se eu piso aqui no, foot switch 2, eu aciono a cena lead, se eu piso outra vez, não tem nada configurado, mas ele, no mesmo foot switch, ia me dar outra cena, configurável, dentro desse present, entendeu, e é que tem aqui, outros, tá, coros, que eu passei escolhendo, de acordo, o que eu quero aqui, isso é bastante interessante, pronto, é isso, agora é, estudar ela, e, ver como é que funciona tudo, já vou conectar, a minha rede rush cloud, aqui, para ver se eu consigo, pegar alguns presets, lá, da galera, e pronto, é isso, tá na mão, Vamos lá.